Música Uma ação da Superintendência Estadual de Investigação Criminais do Maranhão com apoio do Departamento de Repressão do Crime Organizado do Pará resultou na prisão de assaltantes envolvidos em assaltos de banco. Com aproximadamente um mês e meio de investigação, três dos seis elementos que roubaram o Banco do Brasil da cidade de São Domingos do Maranhão foram presos na última sexta-feira no estado do Pará. A Secretaria do Estado do Maranhão e Segurança Pública apresentou à sociedade os criminosos. Ivo Maranhão, Queison e Francisco da Conceição, que a partir de agora ficarão à disposição da Justiça. Prioridade combater esse tipo de crime porque, como disse o doutor Augusto, esse tipo de crime alimenta toda uma rede criminosa. O dinheiro obtido nesses assaltos a bancos, que são volumes altíssimos, vem alimentar tráfico de drogas, aquisição de armamento, e combatendo esse crime nós vamos reduzir esse tipo de incidência aqui no nosso estado.